Música Demonstrou naquela cruz Que por mim se entregou Mesmo eu sem merecer Senhor me amou Demonstrou naquela cruz Que por mim se entregou Mesmo eu sem merecer Senhor me amou Demonstrou naquela cruz Que por mim se entregou Mesmo eu sem merecer Senhor me amou Demonstrou naquela cruz Que por mim se entregou Que por mim se entregou Mesmo eu sem merecer O Senhor me amou O teu amor me alcançou O teu amor me conquistou O teu amor me atraiu Me libertou Me libertou Me libertou Teu amor O teu amor meな